É memória da Serafina Medeiros, que prematuramente se ausentou de nós. Um poema de Aníbal Pires, dito pelo próprio. A saudade ocupa o vazio da ausência para-me. Triste e só, choro. Não, não choro por ti, choro por mim, do passado contigo e do futuro sem ti. Choro as memórias, não, não choro a tua morte. Estas lágrimas são por mim, privado que fui de ti.